E tipo assim né, eu cheguei em casa e descobri que o meu estabilizador tinha queimado Aí investigando um pouco eu descobri que o fusível tinha queimado Felizmente eu tinha um outro estabilizador mais antigo aqui onde eu encontrei um fusível funcionando E consegui colocar ele pra funcionar aqui e agora eu tô conseguindo gravar esse vídeo Porque senão o PC não ia funcionar aqui, ia complicar pra editar e pá e coisa assim Pra te ver que eu já cheguei com o pé direito né em casa Fora isso tá um calor desgraçado, a semana tá corrida, eu tô com fome Mas de qualquer forma, seja bem-vindo a mais um vídeo do Diolino Pois é, pois é, pois é meus amigos, a semana tá corrida e talvez saia um pouco menos de vídeo Uma quantidade menor essa semana, mas pra não deixar vocês aí na mão E também porque eu tava já com uma saudadezinha aqui, eu resolvi gravar esse vídeo aqui falando sobre esse acontecimento de hoje Antes de mais nada eu gostaria de dar dois avisos Um, é um agradecimento, o canal finalmente chegou a 10 mil inscritos Muito obrigado a todos vocês que acompanham, que dão like e compartilham Espero que a gente consiga difundir o Linux cada dia a mais A gente consegue trocar uma ideia, a gente consegue agendar aí um horário pro gameplay e tal Vamos fazer uma gravação bacana, vamos nos divertir bastante E já fazia um tempo que eu não comentava uma notícia, então eu resolvi voltar com esse quadro aqui no canal E o que eu vou comentar hoje tem a ver com o Google Zero Day Que acabou de fazer mais uma vítima, ou fez uma vítima nova, velha, uma velha vítima nova Bom, pra você entender o que o Project Zero do Google é um projeto que eles lançaram em julho de 2014, ano passado Que visa encontrar bug no programa dos outros, basicamente é isso aí Bug nos programas das outras companhias, Microsoft, Samsung, Oracle, Apple, qualquer companhia Eles procuram encontrar bugs e entregam assim que eles encontram o bug Eles mostram pra companhia, detentora desse software em questão E dão o prazo, ó, vocês tem 90 dias pra arrumar essa bagaça aqui Senão a gente vai contar pra todo mundo que tem esse bug E de lá pra cá, cara, muitas, muitas empresas caíram nesse Project Zero aí do Google Tipo, Samsung, Oracle lá com Java, Adobe com Flash, Apple com iPhone com iOS A Microsoft vive caindo também E é inclusive sobre isso justamente o que eu quero falar Porque essa semana o Google divulgou mais dois bugs do Windows Todos eles tem a ver com falha de segurança O primeiro bug que eles divulgaram é um bug que permite ao cybercriminoso, ou atacante Chegar a informações sobre a energia do Windows E o outro bug, talvez mais importante, é um que permite ao atacante ter acesso a informações Que deveriam estar devidamente criptografadas, mas não estão Pra mais informações eu vou deixar o link aqui das informações da fonte original aqui na descrição Aí se você quiser se aprofundar um pouco mais nos bugs, ver exatamente o que é, você dá uma checada aqui embaixo Parece que o segundo bug já vai ser corrigido agora em fevereiro em um patch de atualização para o Windows 8 e o Windows 8.1 Pro Windows 7 ele só vai ser corrigido caso você pague né, porque não sei se você está ligado ainda parada Mas a Microsoft cancelou as atualizações gratuitas para quem tem o Windows 7 Então caso você queira uma atualização de segurança agora tem que pagar Então você aí que usa Windows com tapa-olha é melhor ficar ligado Já o primeiro bug é a Microsoft e se foda-se, a gente não vai arrumar Não é um bug importante, ninguém vai fazer nada com dados de energia, enfim, então não precisa de correção E o que me surpreende aí um pouco é essa postura que a Microsoft tem né Não é a primeira vez que o Google com esse projeto zero aí deles Mostra um bug do Windows para a Microsoft e dá esse prazo de 90 dias que eles não conseguem cumprir A Microsoft sempre revida aí dizendo que é uma atitude antiética do Google Que não deveria fazer isso e tal e tal, que eles deveriam só ficar entre eles Essa informação sigilosa, esse tipo de coisa assim E eu particularmente fiquei um pouco dividido com essa história Ainda estou processando um pouco a informação Porque é mais do que óbvio do que o Google tem interesse em mostrar falha nas empresas concorrentes né Que tipo Microsoft e Apple, eles vão mostrar os problemas para todo mundo Todos os problemas que essas companhias tiverem nos seus programas Seja o Windows Phone, seja o Windows para Desktop, MacOS, iPhone Como de fato já aconteceu Isso obviamente acaba meio que engrandecendo o Google E mostrando como as outras empresas são em tese inferiores nesse caso Mas apesar desse ego engrandecido que isso acaba gerando Eles acabam de fato ajudando né Afinal mostrando os erros é que se consegue corrigir esses problemas E assim os usuários desses sistemas acabam se beneficiando Afinal talvez encontrar esse erro seja uma parte meio complicada do debug aí do software Do debug de Windows, que é um software tão complexo, tão grande, com tantas linhas assim Que deve ser complicado realmente analisar Então o Google já fez uma parte complicada que é identificar o bug E disse ó Microsoft arruma aí, poxa vida Mas não vamos nem entrar no mérito de competência ou incompetência De não conseguir corrigir um bug em 3 meses Eu vou deixar os links de todas as principais fontes aí Das fontes que eu tirei para comentar nesse vídeo Aqui na descrição então você pode checar aí todas as informações Vou deixar também o link do blog oficial do Google Do Project Zero para você entender um pouco melhor o que é Ver os bugs que já foram expostos inclusive Se você quiser verificar lá E agora eu quero que você conte aí nos comentários Deixando a sua opinião se você acha certo que o Google faça isso De expor a falhas das outras companhias Se você acha que isso é certo e deve continuar sendo feito assim Se você acha que isso é certo e que deveria ser feito Mas que deveria ser feito de uma outra forma De repente não contando para todo mundo Ou você acha que não, que não deveria ser feito Que o Google deveria cuidar das próprias coisas E deixar o programa dos outros em paz Vale complementar que lá no blog do Project Zero E eu tenho porque que eles dão esses 90 dias Segundo eles, eles conseguem divulgar qualquer erro que apareça no Google E nesse prazo aí, o máximo que eles demoraram foi isso Então eles acham que qualquer companhia também tem essa capacidade Além do que eles acham que esse prazo é importante ser estabelecido Porque senão a empresa pode demorar muito mais para corrigir E às vezes acabar nem corrigindo se não houvesse esse prazo Para expor ao público o erro do programa Particularmente eu acho até interessante isso que o Google faz Apesar dos pesares de ter essa questão de desequilíbrio De mostrar, de dar essa impressão de Google superiores Outros não, né? Acho interessante que haja essa auditoria em software alheio Mas também acho interessante que alguma outra empresa Sei lá, a própria Microsoft de repente Ou qualquer outra empresa Também praticasse auditoria nos softwares do Google Afinal de contas eles são seres humanos também E provavelmente tem algum erro, né? Pode conter bug aí no código deles também Então acho que uma contrapartida aí seria válida Se bem que eu acho que talvez a Microsoft esteja mais ocupada Copiando aí os recursos das interfaces dos Linux Pois não Ainda puxando a sardinha para o meu lado E meio que para complementar É interessante ver essa lógica de correção aí Que a Microsoft aplica, né? Por exemplo, tem um bug que eles não consideram algo perigoso Que vai continuar bugado o sistema Eles não vão corrigir Que é uma política bem diferente dos sistemas e atualizações Que as distribuições de Linux tem, né? A maioria delas O próprio Kernel O Ubuntu recentemente mostrou um bug aí A própria Canonical disse Ó, tava bugado aqui E a gente arrumou Na maioria das vezes Quem usa Linux há mais tempo Sabe que bugs existem E é normal em qualquer programa de computador Mas toda vez que se descobre um Especialmente os graves Eles são corrigidos assim Em questão de horas De verdade Não demora nem um dia Teve uma falha muito grave No Shell recentemente, né? Que afetava inclusive os Macs lá da Apple E no Linux foi corrigido em questão de 6 horas E parece que a Apple ainda tava aí Não sei se foi corrigido agora Mas ainda tava remoendo aí soluções Pra corrigir em uma atualização do Mac Pensar que tem gente que reclama ainda Quando aparece aquelas mensagens de erro no Ubuntu lá Não vou dizer que aquilo não irrita, né? Mas pelo menos o sistema tá te mostrando Que tem um problema Ele não tá escondendo nada de você Afinal de contas Isso vale pra qualquer outro sistema Linux Ou qualquer outro sistema operacional, hein? Não é porque o sistema não tá te mostrando Uma mensagem de erro Que eles não tão ocorrendo Pelo menos os que mostram Tão com a intenção de corrigir Que você reporte, etc Bom, deixe suas opiniões aí nos comentários Vamos discutir o que você acha O Google tá certo? O Google tá errado? Manifeste sua opinião aí Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Obrigado por ter assistido Eu fui!